Olá! Seja bem-vindo à minha confeitaria! Podemos fazer vários tipos de sobremesas, usar todo tipo de utensílios. E você poderá até mesmo criar suas próprias receitas para fazer em casa. Parece delicioso! Até logo! Hum! Todo mundo ama bolo de chocolate! Conheça uma receita deliciosa! Vamos fazê-la juntos! É fácil! Comece adicionando os ingredientes secos. Coloque açúcar, farinha, cacau, fermento e sal em uma tijela grande. FANTÁSTICO! FANTÁSTICO! Agora misture tudo! PERFEITO! Daí, adicione os ovos, leite, óleo e essência de baunilha. Não é divertido? Para receitas mais saborosas, o BOOM! Continue! Bata até formar um creme homogêneo. Seja cuidadoso ao despejar a xícara de água fervente. Para misturar ainda mais rápido, podemos usar a batedeira. Misture todos os ingredientes. Espelhe a manteiga no fundo da assadeira. Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno! Luvas de forno são sempre importantes quando tirar sua sobremesa do forno. O cheiro está muito bom! Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em dois. Espalhe glacê na camada superior. Espalhe o glacê por cima do bolo. Use todas as cores que desejar. Vamos colocar alguns confeitos na nossa sobremesa. Use os seus dedos para espalhá-los. Agora você pode colocar os confeitos, coberturas e decorações. Você pode mover, mudar a quantidade e transformá-los da forma que desejar. Está lindo! A meia decoração! Sua sobremesa parece deliciosa! Parece delicioso! E você acaba de criar esta receita especial! Não se esqueça de salvar para que possa fazer em casa. Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa. Tchau! Tchau!